Como é que tu faz isso, rapaz? Fiii! Fiii! É por... Esse cara tá proibido aí pra rua. Ele tá proibido aí na rua. Ele tá proibido. Quero pra ele pisar na rua hoje, ele aqui tão cedo. Como é que tu faz isso na bicicleta, rapaz? Ele não é cara, ele é criança. Pode não, ele não quer pra escorrer não. É por isso que você cai. A bicicleta não quer. Quem é pra escorrer? Quem é pra escorrer? Quem não vai pra escorrer? Vai se for pra escorrer, vai pra escorrer. Mas que tu tá proibido. Vai ir lá pra escorrer. A deusar, vai ir lá pra escorrer. Tá bom? Pode não, né, gente? É verdade? É verdade não, tá? É verdade. É verdade. Terno que sai, tem um bácoo. É verdade.